Falei galera, seu amigo Roberto Miladem aqui mais uma vez, gente eu iniciei, eu coloquei esse ventilador aqui no último vídeo, vocês assistiram, no entanto, como já estava bastante avançado o vídeo anterior, eu decidi colocar isso aqui no vídeo separado aqui, o ventilador aqui separado do ar no que eu estava trocando a oscilação ontem, esse bicho que ele é do colégio não me disseram bem qual é o defeito que ele tem, no entanto eu estou vendo como se ele tivesse uma batidazinha e desconfio que ele esteja com o rolamento folgado, se for isso nós vamos abrir, vamos ver o que a gente consegue fazer com ele agora, porque no caso amanhã eu vou ter que colocar ele no lugar, se eu não coloquei no lugar eu vou ter que colocar outro, então se for esse aqui para mim sai mais fácil, vamos ver. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. pra fora, aí como isso aqui é cônico, aí ele dá folga, então o que é que nós vamos fazer aqui, nós vamos, a folga dele é isso aqui ó, primeiro que já tem um problema que esses rolamentos, esse eixo aqui ele não foi feito para rolamento ele foi feito para bucha, aí vai colocar o rolamento, aí o rolamento já dá uma folga nesse eixo aqui ó, já dá uma folga nesse eixo aqui ó, que o rolamento aqui andando pra lá e pra cá, esse aqui nem tanto, mas esse que já está com essa folga aqui aí depois ele dá uma folga nesse, aqui dentro do mancal aqui ó, pronto, dá uma folga aqui dentro do mancal, pronto, aí você, mesmo que você troque o rolamento aqui ó, você vai ficar com o mesmo problema aqui, mas esse rolamento aqui ele está bom, ele não está ruim não, o rolamento está tranquilo e calmo, vamos fazer o que? eu vou colocar alguns, é, coloquei para que esse rolamento aqui ó, ele venha para essa distância aqui ó, ele não faça esse movimento aqui ó, ó, vou dar a frente a mesma coisa aqui ó, ó, o que é que empurra ele para fora, ó, quem expulsa ele de dentro do alojamento aqui para fora, é isso aqui ó, são essas peças aqui, você coloca aqui, pronto, aí ele fica jogando o rolamento para fora, só que conforme ele joga o rolamento para fora, essa parte aqui é cônica, o rolamento, ele encaixa bem lá no fundo, mas ele pega, ele começa a até girar dentro do próprio, aqui está aqui a marca aqui, ele começa a girar dentro do, do próprio é, mancal, se por acaso ele vem aqui muito para cá, igualmente trilho de trem, o trilho de trem, como o trem não tem o diferencial, a roda do trem é cônica, para quando vai fazer curva, dá diferença, então, quando ele está lá dentro, ele está encaixado, só que quando aquela peça joga ele para fora aqui ó, aí pronto, ele já desencaixa, é a mesma coisa que você está com o rolamento ruim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse rolamento aqui fora aqui, colocar aqui umas arruelas dessas aqui ó, colocar aqui no meio aqui, e pegar estas peças aqui, e simplesmente joga elas fora, porque isso aqui ela só atrapalha o trabalho do aparelho, aqui ó, obrigatoriamente vou ter que colocar um, desengripando para tirar a sujeira aqui do, 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 porque tem a sujeira aqui, porque o rolamento girou aqui dentro aqui ó, o rolamento ele girou aqui no eixo aqui, como se fosse uma bucha, aí criou isso aqui ó, isso aqui nós vamos ter que limpar isso aqui para puxar ele fora, ele tanto girou na, no, no eixo, como se fosse uma bucha, como ele girou também dentro do macau, deixa eu pegar aqui uma bucha aqui, tá aqui uma bucha aqui ó, ó, isso aqui, isso aqui é, isso aqui é eixo para bucha, ela está suja aqui, porque a minha, minha mão está suja, aí já surgiu aqui, mas essa bucha aqui é nova, tá vendo aqui ó, isso aqui é para bucha, isso aqui não é para rolamento, rolamento ele fica folgado nesse eixo aqui ó, pronto, ele já saiu, pronto, você pode ver que a bucha está mais apertada do que o eixo, do que o rolamento, então aqui o que é que eu vou fazer aqui, eu vou pegar algumas arruelas dessa aqui, vou pegar aqui uma mais folgada, essa aqui é de arna, ela não entra aqui porque ela é de arna, essa arruelazinha aqui, deixa eu pegar outras ali, talvez isso aqui seja muito mais, se nós formos, se nós formos analisar pela espessura disso aqui, talvez seja, eu acho que, mas eu acho que é muito porque aquilo ali é tipo uma mola, ela fecha, então deixa eu tirar essa, essa de borracha aqui, pronto, aí no caso ela já vem para cá, pronto, ele já vem para cá, a mesma coisa nós vamos fazer com esse daqui da frente, nesse caso aqui eu vou passar uma, uma, só um lixazinho aqui para tirar esse, esse ferrugem, ó, todos esses aparelhos vento e sol, ele dá esse problema, viu, todos eles, esse aqui tem um motor um pouco maior, então o problema a gente resolve com essas buchas, mas aqui esse que tem um motorzinho pequenininho, ele tem uma folga muito grande, o terminal, o motorzinho pequenininho que pode fazer com esse carro, eu vou tirar esse rox ochiás, então eu vou dar esse ferrugem, eu vou tirar esse ferrugem, então eu vou lá, eu vou tirar esse ferrugem, Vamos lá. Bom, tiramos aqui a nossa, nosso outro, tiramos aqui a nossa segunda cor aqui, vamos botar mais três aqui, três de borracha que talvez seja muito, vamos tirar uma de borracha, colocar uma de fibra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A nossa meta é fazer com que esse rolamento fique lá no fundo. Ele vai lá para o fundo aqui do coisa aqui. Vamos lá. 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 se você colocar aqui, coloca arruelas, coloca qualquer coisa, coloca aqui então você tem que ver que aquela parte de ferro lá de dentro, ela tem que ficar exatamente no alinhamento desse aqui, o que vai ficar sobrando aqui para fora um pouco é o alumínio, porque esse alumínio aqui ele forma a gaiola de esquilo ele forma a gaiola de esquilo e o aparelho funcionar ele cria um campo magnético no, isso aqui é o rotor, esse rotor aqui tem uma gaiola de esquilo que essa gaiola de esquilo é induzida pelo campo magnético aqui das as piras daqui de fora aqui, ele vai criar um campo magnético no rotor então, isso aqui não é um induzido elétrico, mas ele se torna, ele tem o seu próprio campo magnético que é feito pelo rotor aqui, pelas bobinas do estator bom, então vamos montá-lo aqui novamente queremos deixá-lo com o mínimo de folga, mas também ele não pode ficar muito apertado bom, aquela folga já desapareceu, nós não apertamos ainda, pode ser que depois que a gente apertar, aí a gente vem a perceber que colocamos arruelas demais então aqui é um trabalho de experimento, é fazendo e experimentando alguns não, alguns você já sabe o que está fazendo, outros você vai na base de experimento mesmo então você já sabe o seguinte, vou fechar mas corro o risco de ter que abrir novamente é, o trabalho é dessa forma aqui, ó, tá apertadinho aqui ó, tem um, tá um pouco pesado não mas quando ele começar a funcionar aqui ele vai, ele vai se adequar ao trabalho dele aqui vamos colocar aqui o, mais parafusos vamos lá, vamos colocar aqui ó, tem um, tá Capastou. Vamos ver aqui, pronto o barulho do nosso motor aqui já é diferente, já temos uma diferença aqui no barulho dele, pronto agora nós vamos montar para ver como é que ele fica montado. Vamos lá. 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.